Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis! Rapaziada, hoje é o seguinte, tamo aqui no MX Bikes novamente pra vocês, e hoje vamos fazer um teste, rapaziada. Hornet 600, no meio dessa pista molhada e chuva, rapaziada. Vamos ver o que que vai dar, mano. Só olha, rapaziada. A moto tá perfeita, inteirinha por enquanto, sem retrovisor, preto e dourado, rapaziada, naquele modelo. E lembrando, você que é novo no canal, deixa seu like, se inscreve aí abaixo pra fortalecer, e é nóis! Rapaziada, só bora! Segura! Será que tá molhada a pista, rapaziada? Olha isso! Segura! E é isso, rapaziada! Você que é novo no canal, deixa seu like, se inscreve aí abaixo pra fortalecer, e é nóis, tropa! Só marcha! Vamos ver, vamos testar essa experiência nova aqui. De Hornet 600, no meio da chuva, com a pista molhada, a 240 por hora. Será que dá bom ou não dá bom? Olha isso, rapaziada, como é que desliza, mano! Olha isso, mano do céu! Já deu ruim, rapaziada, já deu ruim! Eu acho que isso aqui não vai dar muito bom, não, tropa! Será que ela levanta, mano? Quase! Só desliza, rapaziada! Olha, parece um sabão, mano! O pneu da Hornet também tá mais careca do que tudo! Pareceram minhas entradas de calvo, mané! Ô! Será que ela chega assim, rapaziada? Eu acho que não, hein! Olha isso, tropa! Mano, ela não levanta, rapaziada! Parece que o pneu tá sem aderência nenhuma! Olha! Pelo amor de Deus! Quase! Vamos tentar andar em linha reta aqui! Meu Deus! Limpar a câmera aí, sem sair, rapaziada! Mano, não dá, rapaziada! Não dá, não dá, não dá, não dá! É quase impossível, velho! A moto também acho que é muito forte, né, rapaziada? Ainda mais que ela tá com esse pneu careca aqui! Ó! A moto! De lado, rapaziada! Vamos ver se eu consigo ir! Não dá pra acelerar e fazer a curva, mano! Senão ela já... Já joga de lado, tropa! Olha isso! Mano! Já era! Conta aí, rapaziada! Quantas vezes eu caí já, hein! Vamos ver! Vamos ver! E mais devagar! Olha isso, velho! Quase sem, rapaziada! Sem! Aí eu peguei o mato aqui! Vocês podem ver que ela começa a bambear pelo quadro ali, rapaziada, ó! Na direção do tanque! Ele começa a sair, ó! Mano do céu! O bagulho tá perigoso, rapaziada! Olha isso! Não dá, rapaziada! É muito treta, velho! Olha isso, mano! No meio da chuva de Hornet 600! Quase impossível, velho! Vamos ver se ela consegue fazer a curva aqui! Deram meio acelerador, rapaziada! Já que saiu... Impossível! Parece que tem graxa no pneu, rapaziada! Bagulho sinistro do caramba! Olha! Segura, filho! Mas dá vontade de acelerar que dá, rapaziada! Papo reto! Olha, mano! Só um toquinho, rapaziada! Só um toquinho que ela... Que ela já, ó! Dá um ligue, ó! Olha! Meu Deus do céu, rapaziada! É muito, muito arisca! Agora eu não sei com moto menor, rapaziada! Se você quiser que eu... Se você queira que eu traga algum vídeo com moto menor no meio da chuva... Deixa aí nos comentários, rapaziada! De quinta... 87... 90... 100... Mas olha aí, ó! Olha a direção do tanque, rapaziada! Como é que ela já tá jogando, ó! Toma! Mano, não dá, rapaziada! Não dá, não dá, não dá! Aqui é 30 por hora e já era! Você querer chavuzar, tu vai... Tu vai de cara no chão! Jogar o corpo pra frente, vai ver o que que dá! Acho que ela... Ela desliza do mesmo jeito, vamos ver! Pior aqui não, rapaziada, ó! O corpo pra frente, ela só corta! Olha como é que ela vai! Toda torta! É! O corpo pra frente, ela não... Não desliza tanto! Esquema da com o corpo pra frente, rapaziada! Olha, mano! Fazendo drift! A moto fica totalmente diferente, rapaziada! Fica até mais... Duro, tá ligado? Que não vira tanto! Quantas vezes eu já caí? Já perdi as contas! Vambora, tropa! A câmera já tá toda suja, já caiu a par de vez! Olha isso, velho! Olha o quadro, olha o quadro! Tá andando de lado, ó! Igual caranguejo! Muito treta, rapaziada! Muito, muito treta! E parece que passaram o óleo mesmo na pista! Vamos ver se eu não sei chegar a 100! Vamos ver se eu não sei chegar a 100! Não passa de... Você é a que passa de 120? Acho que não, hein, rapaziada! Quero ver como é que eu vou fazer essa curva, mané! Olha isso, rapaziada! Segura, filho! Só dá ruim, rapaziada! Ficou muita risca, mané! Olha isso! Nossa senhora! Agora deu ruim! Deu aquela batidona sinistra, rapaziada! Será que dá pra puxar, rapaziada, no grau? Vamos tentar, mais uma vez! Vixe, Maria! Não era nada! Deixa eu sair aqui da curva também! Nossa senhora, velho! Toma! Vamos tentar de primeira? 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 Nem no mato, rapaziada! Não dá! Chuva não é brincadeira! Olha! Não levanta, velho! Mas é isso, rapaziada! Tá deixando esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Foi mais uma experiência aí que eu queria trazer pra vocês! Fechou aqui na MX! Se vocês quiserem que eu trago alguma outra moto, fechou? No meio dessa chuva aqui pra ver o que que acontece! Vai saber se eu trago uma moto de trilha aqui! Ela anda normal igual a outras motos! Fechou, rapaziada? Mas é isso! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer! E é nóis! Valeu, falou e fui, tropa! Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!